Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Ademir, moro aqui em Cabriúva, eu tenho baixa visão, mas o que vocês estão vendo aí na imagem é um fogão Top Gourmet Glass da Atlas, é um fogão cinco boca de piso, é um fogão moderno, ele tem acendimento super automático, você só vira o botão, ele já acende a boca, o forno também, inclusive o forno tem uma tecnologia interessante, eu não conheço outro fogão que tenha, o timer que desliga o fogo do forno, geralmente só conta o tempo e apita e você tem que correr lá e desligar, esse aqui não, ele apaga o fogo, também sendo um fogão que tem um forno bem grande, dá para você fazer também duas receitas completamente diferentes que uma não interfere na outra, por exemplo, você pode assar um pernil e um pudim que um não deixa o cheiro passar para o outro, é uma tecnologia bem interessante também, porém eu não consigo mexer, porque a tecnologia está embarcada, mas não tem acessibilidade, os botões não tem nenhuma referência tátil, não consigo mexer, nem no timer e nem na tecnologia para não deixar o cheiro passar uma na outra, também tem turbo, tem várias coisas aqui, mas sem nenhuma referência tátil, então não sei, nunca consegui mexer. Então eu queria dizer para a Atlas que nós somos 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil e somos consumidores, quando se embarca uma tecnologia, ela tem que ser acessível a todos os cidadãos, como diz o desenho universal, a convenção da ONU e a lei brasileira de inclusão. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então eu vou mostrar para vocês hoje.